E agora a Zezé de Souza vai dar uma dica muito importante. Chegando o frio, muitas pessoas vão tirar o casaco de couro do armário, mas essa dica aqui vale tanto para um casaco, um sofá, outra bolsa também, né? Basta de couro, desde que seja de couro. Primeira dica, a Zezé estava dizendo o seguinte, na hora de guardar, utilizar nas jaquetas de couro, esse cabide para ternos, né? É, é esse cabide que tem ombreira, porque às vezes marca. Porque couro não se dobra, em hipótese alguma. Você começa cuidando da sua peça de couro da seguinte forma, guardar sempre na parte mais escura do armário, porque o couro não gosta de claridade. Saco plástico, nem pensar, vai transpirar e vai mofar o couro e craquelar. Então, nem pensar. Pode colocar uma frunha, uma capa de TNT, não tem problema. E sempre escuro, o couro não gosta de claridade. E o cabide é esse aqui para não deformar os ombros. Então é esse mesmo de terno, esse que tem ombreira. Bom, aqui para tirar aquele cheiro de mofo, o que é o primeiro passo aí? Bom, você vai usar o quê? Pó de café? Pó de café. Tá? Usa um de boa qualidade, assim, um com cheirinho gostoso, né? Limão. Suco de limão, o sumo do limão, tá? Ela tirou aqui o suco do limão. Pronto. Isso aqui é fatal. Aí você, por exemplo, a dona de casa, às vezes tem a mulher lá, ela tem aqueles saquinhos que vêm com bijuteria de TNT, assim, ela pode usar isso aqui. Ou um paninho, não tem problema não. Ela pega um paninho e faz uma trouxinha. Então nós vamos fazer a mistura e vamos fazer o sachê. Então vamos preparar isso aqui. Qual a quantidade? A quantidade é só para umedecer levemente o café. Não é para fazer uma sopinha, né? Uma sopa, não. Umedecer. Por quê? Qual a função do limão aqui? Ele vai potencializar o perfume do café. Porque o café, na verdade, ele é perfumado, né? E é isso aqui que vai tirar todo o cheiro do mofo. Pó e coloca essa mistura no saquinho. Ela põe num saquinho de TNT, ou faz um saquinho de TNT. Mais ou menos o quê? Nesse aqui você usou uma colher cheia. Isso, é. Não precisa encher um saquinho. Aí ela pode pôr uma liguinha de cabelo, uma fitinha qualquer, ela amarra. Bom, a partir daqui fez o sachê, né? É. Ela pode fazer uns três ou quatro, vai depender do tamanho da peça. Eu aconselho distribuir bem, principalmente se tiver com pressa, porque vai levar de três a cinco dias para esse cheirinho. Então para uma jaqueta faz uns quatro ou cinco sachês desse aqui. Isso, é. E o saquinho. Aí ela vai usar um saco assim de TNT. Ou uma fronha. É, isso. Ou uma fronha de tecido. Não tem problema. Importante que não seja saco plástico, tá? Aí ela vai colocar essa jaqueta aqui dentro. Se ela quiser, se tiver muito impregnado, ela pode colocar sachê dentro dos bolsos, entendeu? Ela escolhe. Ou ela joga aqui dentro, faz uma dobra, né? Joga vários sachês, faz uma dobra aqui. De preferência mais na parte de dentro, por quê? Porque geralmente ele impregna mais na parte, no avesso do couro. Na parte interna, né? É, no avesso. Aí pode encher de uns cinco saquinhos. Eu já fiz, eu já joguei, sachê aqui dentro, deixei à vontade. Faz isso aqui e deixa lá de três a cinco dias. E depois tira e coloca no, assim, num lugar que tem sombra, ventilado, né? No cabide, certo, e deixa ventilar pra acabar de sair. Aí o cheiro de mofo desaparece. Desaparece. Aí fica cheirando. O mofo, mas aquele cheirinho de guardado. Aí fica o perfuminho do café. Fica. Mas não, mas é muito suave. Só quando ela coloca ele pra ventilar, é justamente por isso. Pro cheirinho do café exalar. Porque ninguém, às vezes, não quer sair com cheirinho de café. Mas o cheiro de mofo já foi. O cheiro de mofo já foi, que é o mais importante, né? Essa mesma mistura de pó de café com limão, A Zezé tava dizendo aqui que também pode ser utilizada para tirar aquele cheirinho ruim de armário e até geladeira. Isso, é. Às vezes você, uma carne, você viajou, né? E perdeu alguma coisa na geladeira e você chega, tá? Aquele cheiro de peixe podre. É pra aquele odor, assim, bem complicado mesmo. Aí no caso da geladeira, como é que faz, Zezé? Não, a mesma coisa. Você vai misturar o pó de café, coloca com o limão, coloca numa vasilinha, num potinho. Se tiver, assim, muito sério, você pode colocar dois, três potinhos. Pode colocar, inclusive, no congelador, tá? Aí a partir daqui, só colocar na geladeira? Enche, assim, um potinho e coloca lá dentro. E deixa de três a quatro dias lá, pronto. Depois é só limpar a geladeira. Isso que pode ser colocado no armário também. Isso, dentro dos armários. Eu coloco até dentro de gaveta. Mas aí o que eu faço? Pra não derramar, às vezes você vai pegar uma roupa, derrama. Dentro do armário eu coloco um filme plástico e faço uns buraquinhos. Entendeu? Aí eu fico exalando por aqui, pelos buraquinhos. Aí vai perfumar o ambiente. É, não, umas duas semanas, toda hora que você abre, você sente o cheirinho do café. E ele não passa pra roupa. Agora, uma outra dica da Zezé, o seguinte, uma jaqueta, que tem aqui marca de caneta, vale também para um sofá de couro, né? Às vezes uma criança brincou e acabou riscando com uma caneta, pasta de couro, né? Como tirar essas marcas de caneta? Vai precisar de quê, Zezé? Dizendo o seguinte, caneta, nada de ir logo fixar a mancha. Porque às vezes a pessoa vai fixar a mancha com álcool aqui, não. Se passar álcool, vai fixar. Vai fixar. Dependendo daquilo que você passar ali. Ah, me ensinaram isso, você passou, fixou. Então, antes de passar qualquer coisa, você vai molhar assim um chumaço de algodão no amaciante de roupa, tá? Esse é o amaciante de supermercado. É esse comum, qualquer amaciante que você tiver lá. Então, você vai molhar e vai desmanchar a mancha com isso aqui, tá? Mesmo que a mancha seja velha? Se não passou nada, desde que não passou nada por cima, tá? O sofá, viu, logo, corre lá, né? Porque acontece muito da criança riscar, né? A tinta vem pra cá, ó. E aí ela vai esfregar como se ela estivesse apagando a marca de um lápis ou da caneta. Ela vai esfregando até sair tudo. Além de limpar o amaciante, você não precisa nem tirar o amaciante, porque ele não vai estragar a peça. Então, tem que ser couro. O corino já vai ser mais difícil, tá? Então, repara peças de couro. Sintético já é mais complicado. Sai, mas demora mais. Agora, o couro, o éfa rápido e não tem erro. E a mesma coisa, ô Loares, às vezes a pessoa tira a peça do armário e ela tá toda desbranquiçada de mofo. Acontece muito isso. A pessoa deixou guardada há muitos anos, muito tempo. Aí ela fica toda desbranquiçada. Ela vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um algodão, molhar no amaciante e tirar todo o mofo da peça, sem medo de estragar, tá? Pode passar na... E pode deixar o amaciante, não precisa tirar. Não, não. Ela só... Depois ela passa um pano só pra tirar assim um... O excesso. O excesso. Tirou o excesso, né? Do mofo e tal, viu? Porque... Inclusive, se você quer limpar. Às vezes você tá assim... Tá tristinha. Você quer fazer uma limpeza pra sair. Você pode fazer isso também. Passa um pouco. Dá uma rejuvenescida no couro. Passa um pouquinho do amaciante e depois passa um pano. Daqui a pouco o couro vai absorver, você vai ver que não vai ficar esse brilho. E aí ela coloca... Se tiver com o mofo, ela vai colocar num local ventilado, né? Por umas três, quatro horas ou uma noite, no cabide e deixa lá ventilando. Porque aí vai sair esse cheiro excessivo, às vezes, de amaciante, que vai ficar. A pessoa não quer sair com cheiro de amaciante. E pra hidratar, se o seu couro estiver triste, né? Também você pode usar um pouquinho de... Um óleo de amêndoa, uma vaselina líquida. Aqui, ó, por exemplo, nós temos uma vaselina líquida, né? Eu vou mostrar como que a pessoa faz. Isso aqui vai renovar o couro. Vai hidratar, né? Você não precisa usar aquele hidratante caríssimo de couro. O importante é não lambuzar. Então você vai usar um pouquinho, tá? Gotinhas de uma flanela. Você vai passar na peça, ó. Ó, tá vendo? Isso vale pra bota também. Também, pra tudo. Pra sofá, banco de carro, tá? Inclusive, o banco de carro de couro. É muito bom fazer isso aqui a cada três meses, porque fica no sol. Isso aqui vai proteger, tá? Aí você vai deixar aqui uns três, quatro minutos. Enquanto você passou da outra parte, essa aqui já passou o tempo necessário. Pra quê? Pra ele penetrar bem. Isso aqui vai penetrar no couro. Depois você pega a sua flanelinha mesmo do outro lado. E aí, depois desses três, quatro minutos, você vai dar o polimento, que ela vai deixar brilhante e hidratado. Sem usar nem um produto caro. E o couro absorve bem a vaselina. Absorve bem, ó. Você vê, não tem óleo aqui. Se você passar a mão, ó, não tá mais oleoso. E nós não deixamos penetrar. Você deixa de três a cinco minutos, se ela penetrar. E fica com cara de novo. Fica com cara de novo. Olha o brilho, olha, tá vendo? Ó. São as dicas da Zezé, pra você que vai tirar agora do armário. Botas, jaquetas, precisa limpar o sofá e a bolsa também. Pois é, e ó, pecuária. E óleo. E óleo. E óleo. E óleo. Legenda Adriana Zanotto